A noite em Costa del Sol Olá, sejam bem-vindos ao Tedioso Miss Final Fantasy Como estavam sem verba, vou ser o apresentador dessa junça E introduzindo os nossos juízes, Sid Highwind e Cecil Harvey Que apesar de ter levado um tombo de avião, ainda parece a Madonna Precisa levar mais um outro tombo para que conserte Oi gente, conta animação, meu Deus do céu, ô coisa bonita Vamos terminar com isso logo, vai? E começamos chamando a nossa candidata número 1 Ela é um projeto de russo siberiano e tem a incrível habilidade de mudar o job no meio de uma batalha Palmas para Iuna Nossa, quanto estilo e quanto glavuro Que baranga Ninguém usa cortina como vestido não, minha filha Então a candidata irá fazer a demonstração de uma habilidade especial E os juízes darão sua nota Hum, dançar, minha especialidade Hum, dançar, minha especialidade O que é 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 Música Ai que dança glamourosa Tá doido? Você dança pros mortos E eu lá quero morrer? Zero Continuando temos a nossa candidata número 2 Essa é uma mulher da pesada Mas se tratando do homem da vida dela Ela não consegue quebrar nenhum limite Tifa 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 Gostei Essa aí nem precisa comprar um biquíni E então Tifa Quais são suas habilidades? Além de ser bartender Eu tenho um gancho esquerdo que Caramba Que droga Torci o braço no avião Viu? Eu quis segurar minha mão Agora vai receber oito e meio Dois pelo exibicionismo A nossa candidata de número 3 Vem de uma terra distante E parece que tomou muito suco de crolofila Terra Brandfort Eles funcionam para mim Ai Uma capa Eu adoro capas Pelo amor de Deus, homem Comporta-se Até parece que quer ser uma missa Terra chamando terra Terra chamando terra Hello Vocês estão com cocos? Ah, oi Bem, eu sou muito boa com magia Especialmente última Quer ver? Que que é isso? Uma garota suicida Quer nos matar? Bem, devo dar um set pra ela Ai, gostei Três Nossa candidata de número 4 É a Leina É uma pessoa linda E meia voada Mas é uma ótima J-pop idol Olha que roupa linda Combinando com o verão Cara, você joga contra Ai, obrigada Mas ainda não é tudo Eu danço muito bem O que eu quero fazer por você? Conferir Como você pode julgar Com est delta No mundo do mundo, 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 no mundo do mundo do mundo, no mundo do mundo do mundo. Bom, vou dar um 8,5 pelo modelito. Que tédio. Só para te alegrar, um... 0.1. Como eu enviei de números, a nossa próxima candidata é uma nativa da praia e, incrivelmente, consegue mudar de job também. Uau, que original! Essa combinação das miçangas com as tonalidades da roupa combinou com a sua pele. Então eu posso cantar para você. Se você não me enganou, não me enganou, não me enganou. Se você não me enganou, não me enganou. Se você não me enganou, não me enganou. Não me enganou. Ai, essa música, desce! Essa música de novo? Zé! Continuando. E, finalmente, temos mais dois aparecidos que resolveram se exibir. Palmas para Cláudio e Zac Ferro. Ai, por que diabos eu tenho que dividir atenção com esse cara? Porque ninguém veio aqui no Anime Festival pra ficar vendo homem. Ai, ai. Eu sou Zac Ferro. Soldado, first class, blá, 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 blá. Tá gostoso e forte. É um... Chega, chega, chega! E você, Cláudio? Meu nome é Cláudio. Eu tenho uma espécie. Eu pego em cães. Porque eu sou burro. Eu gosto de ir. Eu sou burro. É melhor do que... Eu tenho uma espécie. E quando eu vou... "... Mé E Se. ... Em torno. ... 15 segundos. ... Em torno." E لو usar... Eu faço uma espécie. ...São... ... even quando eu die... ... Eu não prazer. Porque eu sou cloud. institute. Eu tenho não pend cond envoyado. Eu tenho menos para ela. Eu posso ter muitos potões ou nyame. Eu tenho mais potência. Até os magos. If I can't slice you, then that's okay I'll use my magic, anyway And I will defeat, that's up the rock Because he's not, because he rocks E então, juízes? Ou, seis pro Zack por ser muito exibido E oito pro Claude, adorei o laço e a música O quê? Ai, ai, viu? Zero pro espetadinho exibido E adivinhem? Mais um zero pro espetadinho oxigenado de banheiro E por favor, não tente carreira de cantor Agora vamos à próxima que é um tédio E noa Pô, Squall, não é pra vacalhar também, né? Anda logo Ai, 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 viu? Olha, eu sei cuidar muito bem de cachorros e sei dançar valsa Vem comigo, Squall Nossa, que romântico Isso me lembra a rosa Ai, ai, desce pra ela Hã, ah, ah, tá Zero pra todo mundo aí Obrigado.